Almoço, descanso do hotel, o jogo e depois de seguida, mal o jogo termina, teremos o regresso à Catalunya. E cá está, agora sim vamos ter jogo que vai ser Alexi Sanchez a sair, é isso mesmo, e a entrada, atenção, a este momento histórico, a estreia de Neymar pela equipa do Barcelona, vamos ver se a partir deste minuto 79, com a estreia em Gdansk, na zona do Báltico, norte da Polónia, vamos ver se Neymar marca um período na história do Barça e logicamente na sua história pessoal. Já está feita a estreia ao serviço.